Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta E hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente, tá? Dos vídeos que eu trago normalmente falando sobre upgrades de decks Eu sei que lá no ano passado eu fiz um guia de upgrades pro deck da Galadriel, né? O deck azul e verde de Senhor dos Anéis Prometi trazer outros guias como aquele E ainda quero trazer no canal Mas esse vídeo aqui, esse conteúdo, ele não é exatamente um guia Mas é na verdade mostrando, tá? Mostrando o meu deck atual de Sauron, o Senhor Sombrio É o deck pré-montado do Senhor dos Anéis Desse Sauron aqui, o Senhor dos Anéis, né? Onde eu fiz algumas modificações que eu vou mostrar pra você agora Tô trazendo esse vídeo porque uma galera pediu a lista Pediu pra ver o deck, perguntou o que eu mudei nele Porque tem vídeo aqui no canal, acho que já deve ter uns 2 ou 3 mesões Que eu joguei com esse deck aqui já A galera curtiu bastante É um deck que se portou muito bem E eu decidi fazer alterações que são as seguintes Colocar boas cartas no deck Cartas que eu abri na coleção do Senhor dos Anéis E colocar cartas também que são boas Mas estão muito mais pelo tema do que realmente por ser boas Afinal de contas a gente tem Se você quer modificar o seu deck de Senhor dos Anéis Pra ele ficar um pouco melhor Só que não fugir do tema Você vai ter uma limitação Por mais que a gente hoje tenha vários produtos aqui Que eu vou falar sobre cada um deles aqui Que você pode ir atrás e conseguir melhorar o seu deck Você ainda tem Ainda assim você tem Uma limitação Porque é uma coleção que saiu ano passado Depois saíram alguns produtos extras Então não é como se a gente pudesse Utilizar aí toda a pool de cartas Que o Magic lançou até hoje E lembrando Se você quiser fazer parte dos nossos Mesões de Commander Ao vivo que rolam lá na Twitch E depois vem aqui pro Youtube Faça parte ali ó No nosso apoia.se Barra Diário Plano em Alta Lá também a gente ajuda muito a galera Com análise de decks né Melhoria pra Commander etc e tal Tirar todos os tipos de dúvida Principalmente se você é uma pessoa que tá começando aí No Commander ainda tem bastante dúvida Beleza? Mas enfim, vamos lá Primeiro ponto aqui galera Eu troquei tá Eu botei o Sauron, o Senhor dos Anéis No... Nas 99 cartas E o Sauron, o Senhor Sombrio Como meu Comandante Por dois motivos Primeiro que o Sauron, o Senhor Sombrio Ele custa menos Então ele entra na partida mais cedo Tá E porque o nosso Sauron, o Senhor Sombrio Ele vai ter quatro habilidades aí Muito fortes né Salva a guarda Que torna ele extremamente difícil De ser removido do jogo A não ser que seja por uma global Né O regimentar a orca Se ele ficar vivo até voltar o turno pra você Você vai ter pelo menos um orca ali 3-3 ali pra bater na volta Isso se você já não tiver colocado a regimentar orca antes né Você tem a questão do anel tentar você E tem a questão de você poder descartar a mão E comprar quatro cartas né Que isso mais pro fim do jogo É uma... É um card de vantagem muito grande Não quero dizer que ele seja muito melhor do que esse cara aqui tá Eu ainda pretendo testar mais os dois como comandante Eu tô jogando bastante com esse Sauron Sombrio como comandante Mas não me parece que ele se sai muito melhor O que acontece é que normalmente esse Sauron aqui Eu vou jogar mais pra rampar muito rápido E tentar fazer ele logo cedo Pra ele causar um impacto cedo no jogo né Fazendo com que a gente faça o Orc 5 Mila 5 cartas Depois devolver uma criatura do cemitério pro campo de batalha E toda vez que um comandante de oponente for removido O anel tenta a gente Então nesse caso aqui a gente vai tentar trazer ele um pouquinho mais cedo A gente vai tentar trazer o Sauron de alguma forma Comprar o Sauron na verdade né Esse Sauron aqui ele seria bom sendo trazido com a habilidade desse Sauron Mas esse Sauron aqui não é muito bom pra trazer esse do cemitério Porque a habilidade dele é no cast né Quando a gente conjura Então se você tá na dúvida aí Eu acho que se você tem as duas cartas Eu acho que vale muito testar e ver o que você sente mais confortável Eu por enquanto tô com esse Sauron aqui Mas eu não descarto voltar pra esse outro Sauron E aí Começando aqui cara Primeira modificação que eu fiz né Eu queria muito colocar os 9 Nazgul Pelo Flavor Mas eu acabei percebendo que Eu queria botar muitas outras cartas Como vocês veem aqui E não tinha tanto slot pra sair Eu não acho que esse deck seja um deck ruim Eu não acho que esse deck tenha muito espaço pra Enfim Tenha muito Quer dizer Espaço pra melhoria ele tem Eu não acho que ele tenha muitas cartas ruins pra se tirar Eu acho que o que você pode fazer Que foi o que eu fiz É tirar cartas que tem pouco foco na estratégia Então você pensa em qual estratégia você quer jogar né Esse deck é um deck Cara Que é um deck de Grandes mágicas Muita remoção global Trazer muita carta Trazer muita não Mas ter uma Uma recorrência de trazer Criaturas grandes do cemitério E eu peguei uma Um tema que esse deck tem também Mas eu acho que no No pré montado não é tão forte Que é o tema Do anel tentar a gente Essa habilidade do anel É muito forte É muito boa Quando chega no No quarto nível da tentação do anel ali Ele fica muito forte E por isso eu botei 3 Nazgul Ah Thiago Mas tem 3 criaturas iguais Sim A habilidade do Nazgul Diz que um deck Pode ter até 9 cartas Chamada Nazgul Então a gente poderia botar até 9 Eu resolvi botar só 3 Justamente por não ter encontrado espaço Pra botar mais 6 Porém Cara Eu acho que se você encontrar espaço Pra botar 6 Nazgul 9 Nazgul No teu deck Cara Vai ficar muito flavor Vai ficar um flavor incrível Tá E É quando ele entra em campo de batalha O anel tenta a gente E toda vez que o anel tenta a gente A gente coloca o marcador Mais um mais um nele Sendo que ele é um 2 Com o toque mortífito Então é uma carta boa Pra entrar em começo de jogo Segurar um pouco ali Já fazer o anel tenta a gente E conforme for o tempo Ele pode estar aí crescendo mais Daí Eu Dei Uma boa procurada Nos outros decks de Commander Se você Por exemplo Tem os 4 decks de Commander Pré montados Seus Anéis Essas 4 cartas aqui Podem ser muito interessantes Pra vocês Eu peguei Essa carta aqui Na verdade São 3 Se eu não me engano Essas 3 aqui É do deck do Sam Do Frodo E essa aqui É do deck Da Galadriel Por que? Cara Swan Song A gente tá jogando com o deck Grixis Azul, Vermelho e Preto Então a gente vai ter muita remoção A gente vai ter Um certo controle Nesse deck A gente tem Um counter só Que é o Arcane Denial E eu achei interessante Botar mais um Justamente pra gente Poder se proteger De alguma mágica Muito impactante Eu não quero que o deck Seja totalmente controle Talvez se tivesse Outros counters Bons na coleção Além do Arcane Denial E do Swan Song Talvez eu colocaria Mais um Tá? Mas eu acho que Esses dois estão de bom tamanho E eu normalmente Guardo eles Pra poder Anular mágicas Muito pontuais Eu não anulo qualquer coisa Ah, por exemplo Ah, você anulou Uma bomba do oponente Beleza Você pode simplesmente Usar uma remoção Pra tirar ela Ah, você anulou Sei lá Qualquer outra coisa Que você poderia lidar Com outras cartas Então eu prefiro anular Algo que eu não posso lidar Então ou pra proteger Uma criatura minha Ou pra proteger Meu plano de jogo Então o Swan Song É muito bom E aí a gente vai ter Cara, como eu acho Que nesse deck Remoção global Não é demais Acho que nele já vem Umas três ou quatro Remoções globais Eu resolvi botar mais uma Toxic Deludge Uma carta muito, muito, muito boa Custo três Dá menos x Menos x Onde x é o custo de vida Que você pagou Pra conjurar essa mágica E você consegue Tranquilamente dar uma global No deck E se você estiver jogando Com grandes criaturas na mesa Contra outros decks De criaturas pequenas Você consegue Sei lá Pagar três de vida E ficar, sei lá Com todos os seus criaturas Na mesa E dar uma global Enfim Toxic Deludge é muito bom É lá do deck Do Sam e do Frodo Crypt Incursion É uma instantânea Que eu adoro Já é uma carta bem antiga Que eu conheço já Já jogo ela em outros decks Que tendem a fazer Os oponentes tombar Ou eu mesmo tombar Ela é uma Ela é uma carta Bem versátil Por quê? Você paga três É uma instantânea Que você exila Todas as cartas Do cemitério do oponente E você ganha Todas as cartas de criatura E você ganha três vidas Pra cada carta exilada Então você pode fazer isso aqui Num cemitério De algum oponente Pra você Tirar recurso dele Já que ele não vai poder voltar Mais aquelas criaturas Ou no desespero Você pode fazer isso No seu cemitério Já que a gente vai tombar Muita carta no cemitério E se alguém focar a gente E tiver com pouca vida Isso aqui no fim do jogo A gente pode ganhar muita vida Já teve um jogo Que ganhei mais de 27 de vida Eu acho Se eu não me engano Com essa carta E por último Uma lanterna cromática É... Porque assim Por que não, né? Na verdade Um deck de três cores Onde a gente quer rampar muito Seja jogando com o Senhor Sombrio Ou o Senhor dos Anéis Qualquer um dos dois Saurons É... A gente vai querer rampar E isso aqui ajuda a gente a rampar E corrige a nossa cor Isso aqui Eu tirei dos outros decks De... De Senhor dos Anéis, tá? Agora vamos pras cartas Da coleção em si Lembrando que assim Nenhuma dessas cartas Eu peguei Tipo Todas elas Ou eu abri no pré-release Ou abri no bundle Ou abri em algum produto Que eu acabei jogando Abrindo E aí tendo ela na minha coleção Então nenhuma dessas cartas Eu... É... Eu ainda preciso dar uma revisada Na coleção como um todo Pra ver Se faltou alguma coisa Que eu não tenho na minha coleção E que poderia ser boa Que inclusive Se você ver que eu não passei Alguma carta Que você sabe que seria muito boa Nesse deck Carta de Senhor dos Anéis E que poderia entrar nele Deixem nos comentários aí Porque pra mim vai ser ó Maravilhoso Posso trazer uma atualização dele em breve Mas vamos começar com Sauron Necromante Não tem como não botar Custo 544 ameaçar Toda vez que ele ataca Exila a criatura alva do seu cemitério Cria uma ficha virada Atacando que seja uma cópia Exceto Que ela é uma aparição 3-3 No início da próxima etapa final Exila aquela ficha A menos que Sauron Seja o guardião do anel Então mais um motivo Pra gente querer Fazer o anel Tentar a gente Pra gente botar o Sauron Como o guardião E sinergia com o nosso cemitério Monte da Perdição Um terreno muito bom Como eu falei Toda global Não é pouca A gente paga um de vida Pode ser uma preta ou uma vermelha Pode pagar 3 Um qualquer Uma vermelha e uma preta Virar e causar um de dano A cada oporente Ou pagar 5 Uma vermelha e uma preta 5 mais uma vermelha e uma preta Sacrificar ela E um artefato lendário Né? Ó, ó E a gente escolhe duas criaturas E depois destrói todas as outras Mas só pode ativar como feitiço E depois nós vamos ter O Ringwraith Custo 6,55 Quando entra o campo de batalha Criatura alvo Compa a gente controla Ganha menos 3 Menos 3 Até o final do turno Se aquela criatura fosse lendária O controlador perde 3 de vida E quando ele Quando o anel tenta a gente A gente devolve ele De cemitério pra nossa mão Então também tem essa sinergia Pra gente tombar Nosso próprio grimório Aqui a gente Aqui eu sei Aqui eu sei, galera A gente tem Mestres Arqueiros Orcs Eu não sugiro Tem duas cartas aqui Que eu não vou sugerir Vocês comprarem, tá? Só coloquem no deck Se vocês tiverem Mestres Arqueiros Orcs É uma carta que deixa O power level desse deck Bem pra cima O que eu quero dizer com isso? É uma carta que a galera usa Em formatos muito competitivos Como Modern Legacy Tem galera que joga Com essa carta Até no commander competitivo Ele é um custo 2 1 barra 1 Com lampejo Quando ele entra em campo de batalha E toda vez que o oponente Compra uma carta Que não seja a primeira De cada etapa de compra, né? Ele causa um de dano A aquela pessoa Não Causa um de dano A qualquer alvo E depois a regimenta Orcs 1 Então ele é muito forte Principalmente pra você usar Em resposta A um oponente Que vai comprar Muita carta Sei lá Vai dar uma mágica Uma habilidade Que vai comprar 2, 3, 4, 10 cartas Tem muito isso no commander Você faz ele com lampejo E aí, cara Isso é um balão absurdo Essa carta hoje Acredito que tá passando Seus 200 reais Eu tive a sorte De abrir ela Em um dos pré-releases Que eu joguei Não compraria ela Pra botar no meu commander Se eu não tivesse aberto Beleza? A gente vai ter agora O golo Do contrário do Mestre Arker's Orcs É uma carta muito barata É uma lendária Incomum Não vem no deck É um custo 2, 3, 1 Quando ele deixa o jogo O anel tenta a gente Então ele é muito bom Pra gente sacrificar ele Ou pra gente trocar E a gente pode pagar E a 1 sacrificar uma criatura Devolver ele do cemitério Para nossa mão Como um feitiço Então mais uma carta Que vai fazer a gente Ativar o anel O tempo todo Aí a gente vai ter O 1 anel Esse 1 anel É a segunda carta Que eu não aconselho você Comprar Pra botar No seu deck de commander A não ser que você seja Muito fã De Sons Anéis Assim como eu A não ser que você Queira ter isso Na sua coleção A não ser que você Queira colecionar As cartas De Sons Anéis Porque é uma carta Também que já passou Dos seus 200 reais Também Acho que tá muito mais Do que isso Essa daqui Algumas pessoas Tiveram sorte De comprar o bundle Do Sons Anéis Aquele produto Que vem Alguns boosters Etc Num preço bem Razoável Antes de estourar Porque quando a galera Percebeu que essa carteira Ia ser muito jogada No Modern O bundle acabou Estourando de preço Ficando muito caro Acho que foi um dos produtos Um dos produtos mais caros Assim Básicos De entrada Porque bundle É um produto de entrada Do Magic E ele ficou mais de 500 reais Por causa dessa carta Essa carta É a carta do bundle Mas ela é uma carta Muito forte Custo 4 É um artefato lendário Indestrutível Quando entra em campo de batalha Se a gente conjurou ele A gente ganha proteção Contra tudo Até o próximo turno Isso protege A gente basicamente De perder o jogo Da maioria das formas Normais Que se perderia um jogo E no começo Da nossa upkeep A gente perde um de vida Para cada marcador De fardo Nele A gente vira Coloca o marcador de fardo E compra uma carta Essa aqui é uma Draw Engine Muito boa Uma forma de comprar Muita carta Muito boa Muito fácil Então Se você tem na sua coleção Cara Eu queria ter 4 Anéis Porque eu colocaria Os 4 Quer dizer Os 4 não Colocaria 1 de cada Em cada Dec de commander De Senhor dos Anéis Eu só tenho 2 Então eu coloquei Um nesse deck E coloquei Outro Nesse deck Que inclusive Eu vou jogar Hoje Tá Obviamente Não na data Que está saindo Esse vídeo Estou jogando Na data Que eu estou gravando Esse vídeo Eu vou jogar Com o deck De cavaleiros O deck De humanos O deck De hohan Que eu fiz A mesma coisa Que esse deck Então se você Quiser ver Um vídeo Com o gameplay Desse deck Que eu vou gravar Hoje E também Com Nesse mesmo estilo Mostrando O que eu mudei O que eu trouxe Para o deck Deixa um like Se inscreve no canal Para você não perder Esse conteúdo E deixa um comentário Tiago Quero ver O guia Ou enfim A análise Do seu deck Modificado Do seu dos anéis Sem sair do tema O deck de hohan O deck de cavaleiros humanos Deixa aí nos comentários Para eu saber O que vocês querem ver Beleza Passando para frente A gente vai ter uma carta Que eu acho muito Muito bacana É o Display of Power Essa carta Ela passou batida Eu abri ela também No pré-release Ela não é muito boa Para se jogar O pré-release Não foi muito boa Mas ela é uma carta Que eu acho que Para o commander No geral Ela é uma carta muito legal Que é uma instantânea De custo 3 Não pode ser copiada E eu posso Copiar qualquer número De mágicas instantâneas Ou feitiços E eu posso escolher Novos alvos Então sabe aquela batalha Se o opponent Casta uma mágica O outro Casta outra Ou tem resposta nula Você joga isso aqui E copia qualquer número Delas E aí joga novos alvos Etc e tal Se precisar Essa carta Achei muito Muito legal E está aqui Porque eu acho Que é uma carta legal Para a commander Cara Essa daqui Ao contrário Do mestres arqueiros E do E do um anel É Essa daqui Cara Eu acho que ela Não deve estar Tão absurdamente cara Eu acho Eu não tenho noção Mas eu não acho Que essa carta Esteja mais do que 50 reais Eu espero De verdade Que essa carta Não esteja Talvez Quando eu peguei Ela para o meu deck Quando eu abri Ela na verdade Eu abri Ela num booster Ela não estava Não custava mais do que 20 poucos reais Eu acho E ela é uma carta Muito boa Essa é uma carta Que eu colocaria De qualquer forma No deck Mesmo que tivesse Investido um pouquinho mais É o encantamento De custo 2 No começo De sua pick O anel tenta você E aí toda vez Você escolhe uma criatura Como seu portador do anel Você pode pagar 2 vidas Se você fizer isso Você compra uma carta Então isso aqui Te garante Que se você tiver Uma criatura na mesa Todo turno Você vai comprar uma carta Pagando 2 vidas Só que se você É Se o anel Tentar você Mais de um Uma vez No turno Você pode fazer isso Mais de uma vez Também escolhendo Criaturas Para ser o portador do anel Pagando 2 vidas E comprando carta Então essa carta É uma carta muito boa Dá um card Advantage enorme Aí aqui A gente vai ter a Lobélia Também é uma carta Da coleção normal A gente tem uma Lobélia Que vem no deck Do 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 Curto Curto Muito Essa A Essa aqui Ela é bem Legal Porque É um custo 3, 2, 3 Lampejo Então você pode Conjurar ela Qualquer Momento E ela tem Ameaçar Mas não é isso Que faz ela Uma carta Boa O que faz Ela uma Carta Boa É Quando ela Entra no campo De batalha Você exila Uma criatura Alva Do cemitério Do oponente Que tenha sido Colocado lá Vindo do campo De batalha Nesse turno E cria X Ficha De tesouro Sendo X O poder da carta, então normalmente você vai usar esse aqui no momento onde o opoente perdeu sei lá, um bicho de poder 3, 4, 5, cara se for poder 4 pra cima, essa carta já fica absurda, agora se for de repente poder 2 ou 3, você pagar 3 e fazer 2, 3 fichas de tesouro num deck que você quer rampar que você quer acelerar sua mana, essa carta é muito, muito, muito legal e aí, essa aqui eu não sei porque que não vem nesse deck isso aqui é um absurdo, essa carta não vem nesse deck um anel pra todos governar custo 4, na primeira capítulo dessa saga, o anel tenta você, depois cada jogador tritura uma quantidade de cards igual ao poder do seu guardião do anel depois no 2, destrua todas as criaturas não lendárias, nesse deck a maioria das criaturas são lendárias, a grande maioria, e no 3, cada opoente perde um de vida pra cada criatura no cemitério daquele jogador, isso aqui é muito, muito muito bom, muito forte, é legal pro meio, do meio pro fim do jogo, você faz isso no começo, talvez não tenha um impacto muito grande, mas do meio pro fim do jogo, essa carta é um impacto muito legal e por fim, aqui eu trouxe o Witch King of Angmar custo 5, 5,3 voar e aí ele tem muita sinergia, porque ele também é uma aparição, né então esse deck já, o deck em si, a base dele, já tem algumas cartas que se importam com essa questão de aparição, etc e tal, então a gente traz mais um subtema bem legal ele é um voar, toda vez que uma ou mais criaturas causam dano de combate a você cada oponente sacrifica uma criatura que causou combate a você nesse turno, e aí o anel tenta a gente e aí a gente descarta uma carta, vira ele e ele ganha indestrutível então é uma carta muito difícil de remover se a gente tiver a carta na mão e vai ser ele, esse cara eu gosto de jogar ele logo quando eu compro ele porque assim, isso faz com que nossos oponentes simplesmente parem de bater na gente porque se eles baterem com alguma criatura eles vão ter que sacrificar a criatura então Witch King of Angmar é muito, muito, muito bom e aí por último, galera eu coloquei isso aqui que eu acho que é um pouco mais complicado, tá que seriam as cartas de panorama do produto que veio aí no final do ano passado se você não sabe do que eu tô falando dá uma olhadinha no card aí depois de Senhor dos Anéis tem muito conteúdo com unboxing, review de produtos de Senhor dos Anéis esse aqui é uma... eu peguei dos quatro produtos que vieram eu consegui aproveitar quatro cartas aqui começando por Call Forth the Tempest que é um custo oito feitiço, ele tem cascata, cascata então você vai olhar, exilar a carta de Topo Grimório e vai conjurar mágicas de custo sete ou menos duas vezes, sem pagar o custo de mana e ele causa dano de combate a cada criatura que seus oponentes controlam igual ao total de mana, de valor de mana das outras mágicas que você conjura esse turno isso aqui é absurdo você paga oito, conjura duas mágicas se você tiver sorte vão ser duas bombas, duas mágicas muito boas e ainda dá uma global na mesa isso aqui é muito forte eu não sei qual é o preço disso não acho que isso esteja num preço muito... muito acessível mas se você por acaso comprou esse produto do ano passado de fazer os panoramas é uma carta que vale muito a pena botar no deck aí a gente vai ter Isengard Unleashed de custo cinco, é um feitiço dano não pode ser prevido nesse turno e se uma fonte que você controla causasse dano nesse turno ao oponente ou a permanente, ela causa o triplo isso aqui é muito bom pra fechar jogo também só que o bom dessa carta é que ela tem um flashback lembrando que a gente bota muita carta do nosso Grimório no cemitério a gente tem várias habilidades que fazem isso então às vezes não ter cartas que você pode conjurar do cemitério é muito importante também mesmo que ela custe bastante e aí a gente vai ter aqui a Nazgul Battle Mace custo cinco ao equipamento a criatura equipada tem ameaçar, toque mortífero, aniquilador 1 e toda vez que o oponente sacrifica uma permanente que não seja um token você coloca aquela carta no campo de batalha sobre seu controle a menos que aquele jogador perca 3 de vida cara, isso é absurdo ameaçar, toque mortífero, aniquilador 1 e mais essa outra habilidade que pode potencialmente roubar as permanentes são quatro habilidades num equipamento só pô, super flavorful aqui inclusive se você colocar isso aqui no Witch King, né? imagina enfim, cara absurdo se você puder botar também coloque no deck e por último temos aí Minas Morgul Dark Fortress mais um terreninho ele entra que eu pedi batalha virada e adiciona uma mana preta só que a gente pode pagar quatro virar e colocar um marcador de sombra numa criatura alvo enquanto aquela criatura tiver um marcador de sombra nela ela é uma aparição em adição aos seus outros tipos uma criatura com sombra só pode ser bloqueada ou bloquear, né? criaturas com sombra então isso aqui você basicamente dá um imbloqueável por uma criatura sua porque nenhum bicho de seus oponentes vai ter essa habilidade de sombra você perde bloqueado ou perde mas você provavelmente vai fazer isso pra dar potencial letal ou pra botar muita pressão no jogo fora que é uma carta maravilhosamente linda bem, gente esse é essas são as cartas que eu trouxe, tá? pro meu deck de Sauron novamente tô ainda pra testar melhor ele tô ainda pra fazer uma busca uma pesquisa pra saber se realmente tem alguma coisa na coleção que vale a pena e que eu não tenha na minha coleção pessoal se tem alguma coisa na coleção dos Anéis que eu ainda não tenha e que vale a pena ter na minha coleção pessoal mas eu acredito que dessas cartas aqui a grande maioria delas são cartas as principais cartas de Senhor dos Anéis eu tive muita sorte de abrir algumas cartas como o Anel como os Orcs que, enfim facilitaram muito minha vida e também por ser um grande fã eu acabei pegando quase todos quase todos não todos os produtos que saíram dos Seus Anéis até agora eu peguei pra minha coleção porque eu sou muito fã dos Seus Anéis e agora eu quero saber de vocês tem alguma dica alguma sugestão vocês acham que pode melhorar alguma coisa no meu deck lembrando que tem algumas outras coisas que eu ainda tô testando também, né? por exemplo eu pensei muito em tirar o Saruman eu não gostei muito dele nesse deck mas eu acho que pelo fato de a gente tá arregimentando Orcs pra caramba é bem capaz assim a probabilidade de a gente ter uma mesa cheia de Orcs eu tirei muitos Orcs que não tinham muita sinergia com deck eram mais cartas feitas pra deck de Orc mesmo e eu achei que isso não era um deck do tipo Orc né? então eu acho que o Saruman tá aqui mas ele acaba ajudando os Orcs arregimentados e outros Orcs que tem mais um Power Level melhorzinho pra jogar globalmente com o deck como um todo não só pra jogar em deck de Orcs especificamente então se você curtiu esse vídeo não esquece do likezão deixa um comentário porque me ajuda muito me ajuda e ajuda você se você gosta dos meus conteúdos o seu comentário ajuda o YouTube entender que você engaja e que você quer receber os vídeos aqui do canal e dá uma olhadinha aí pra ver se você está inscrito ou inscrito no canal mesmo que você tenha se inscrito antes às vezes o YouTube de tempos em tempos desinscreve a galera e agora que a gente bateu 20 mil inscritos a meta é 25 mil vamos tentar pegar bater essa meta aí até metade do ano conto com o apoio de vocês compartilha esse vídeo com a galera que você sabe e também curte Commander curte Senhor dos Anéis e pede aí pra eles também seguirem se inscreverem no canal pra gente chegar logo nesses 25 mil inscritos beleza? tamo junto grande beijo no coração de vocês vejo no próximo vídeo beleza? falou, valeu fui!